A Vida tem destas coisas assim Tudo tem um início e também um fim Nem sempre o que queremos vai acontecer Mas tu tens de lutar para vencer E por mais que digas que está tão longe Está mais perto do que pensas, acredita em mim O sonho como a da vida, desistir não é saída E é por isso que eu te digo Mas e se o mundo não mostrar a tua luz? Tu vem em frente a algo que te conduz Nunca desistas de acreditar no que é teu Só quem conquista sabe o valor do que é seu Acreditar Que vais ficar Melhor do que estavas Nem imaginavas Hoje a conseguiste Acreditar Tudo o que pensas, acredita em mim O sonho como a da vida, desistir não é saída E é por isso que eu te digo Mas e se o mundo não mostrar a tua luz? Tu vem em frente a algo que te conduz Nunca desistas de acreditar no que é teu Só quem conquista Só quem conquista sabe o valor do que é seu Acreditar Que vais ficar Melhor do que estavas Nem imaginavas Hoje a conseguiste Acreditar Até acreditar Até acreditar Se inscreva no canal